Não, né? Daqui a pouco sai, Edu. Agora, é assim, pela circunstância do jogo, e, pô, você sair 3x0 na frente, vai pro vestiário ganhando o jogo de 3x1, eu acho que a ponte, claro, teve o lance da arbitragem, que eu também concordo com o CH, tudo que ele disse, aliás, durante a transmissão nós falávamos que a ponte tinha sido prejudicada, eu fiquei na dúvida se foi realmente pênalti, e depois teve a paradinha, deu pra ver, pô, deslocando ali, o deslocamento do Kaique França é nítido o lance de ser avaliado como paradinha, o cara não pode chegar perto da bola e ameaçar e parar da forma com que fez o atleta do esporte. Aí depois vem a falha do Tiagão, né? Que se tivesse bem colocado ali, bem posicionado, um pouco mais, menos afoito, digamos assim, e o Tomás Kaique feito a leitura, não ficaram olhando a bola, poderia ter neutralizado a jogada e não acontecido nada. Mas, Edu, lá antes de começar o jogo, né, eu mesmo disse isso, aliás, tô dizendo isso durante toda a semana, que um resultado de empate seria um resultado maravilhoso pra ponte. E é verdade isso, porque é só você olhar a situação do esporte, né, e olhar a situação da tabela em si. E aí o empate seria um bom resultado, fora de casa, né, um time que tá dentro do G4, mas pela circunstância fica um gosto amargo, eu não tenho dúvida. Eu me coloco no lugar dos jogadores, pô, você tá ganhando de 3x0, cara. 3x0, mesmo que seja, pode ser em qualquer outro lugar, podia ser no Santiago Bernabéu. Tá ganhando de 3x0. Então, assim, a ponte voltou mal pro segundo tempo, isso é fato, né, não voltou, eu dizia, inclusive, no intervalo. Ó, se voltar atenta, se voltar com a mesma intensidade, se voltar bem posicionada, se voltar da forma como que jogou o primeiro tempo, controla e ganha o jogo. Mas é difícil, é muito complicado. Pressão da torcida, um banana, o juiz, o árbitro é um banana, né, e tava indo no grito da torcida, não tenho dúvida, porque foram alguns outros lances, não foi só o lance do pênalti, não foi só o lance da paradinha, não. Foram outros lances também, cartão, segurando o jogo, sabe, o árbitro caseiro, como disse o Leandro Bolles. Então, diante das circunstâncias, eu concordo plenamente com o Carlos Henrique disse agora, a ponte melhorou, a ponte mudou a postura, né, a postura tática, a postura de emprego, de dedicação, até da parte técnica, a gente viu uma evolução e foi nítido isso, foi nítido. O primeiro tempo que a ponte jogou, se ela consegue controlar um pouco mais, tudo bem que o esporte, depois das mexidas, a gente percebeu que a estratégia do Enderson não deu certo, e aí ele muda, né, e as coisas começam a acontecer positivamente. Por isso que eu sempre digo que, às vezes, a estratégia de jogo é importante demais. Primeiro tempo, a ponte foi muito bem. E no segundo tempo, o esporte foi melhor. E aí o empate, não dá pra dizer que foi justo pelos erros da arbitragem, mas por tudo que fez o esporte. Na segunda etapa, foi atrás, buscou, lutou, criou, né, e a ponte, infelizmente, teve no erro ali do Tiagão, a jogada que definiu o gol de empate, e aí prejudicando ainda mais. E depois, tem que ressaltar isso, né, ela teve novamente a bola de fazer o gol da vitória, com o povo e dinheiro. E aí faltou tranquilidade, faltou sangue frio. Eu tava esses dias ouvindo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, e ele diz assim, ó, pô, cara, quando eu vejo o cara que sai cara a cara com o goleiro, ele não sabe o que fazer, dá vontade de pegar o cara e bater no cara, de, pô, não é possível, cara. Agora, o atacante, ele quer isso a todo momento, sair na cara do goleiro, e aí precisa ser frio, precisa ter personalidade, precisa ter calma, né, pra fazer o gol. Teve o gol nos pés ali, o povo e dinheiro, mas acabou jogando fora, e o empate, diante das circunstâncias ruins, mas pela, pela, pela competição, pela tábua de classificação, o empate não foi um mau resultado, Edu. Olha, é o seguinte, já já vou explicar a promoção da Uesco.